Estamos tentando falar com o sargento da Rota, que perseguiu esse marginal aí, pivetão de 14 anos, que continua cobertado pelo estatuto menor, que é ótimo, o estatuto menor, para proteger com certeza o menor abandonado, que precisa, só que dá a mesma proteção para o menor assassino, para o menor corretivo dele, por diante. Sargento Santana da Rota, é isso, o Ari? Sargento, boa tarde, sargento. Boa tarde, meu senhor Fernando. Sargento, botando um carro dentro do rumo, o carro dentro do rumo, a coisa é rasa. Quer dizer que a Rota é perseguida, o moleque, ele que comprou esse carro aí, não sei. Exatamente, Dr. Daniel, roubo comendo pela parte da manhã, indivíduos tomaram de roubo o carro, a vítima, e pronto, a vítima de 1910, por uma polícia militar, sobre isso havia sido produto de roubo, e só sabendo do fato, iniciamos o patinamento.